Depois dos cursos telepresenciais, agora o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também irá oferecer cursos de pós-graduação aos advogados. A iniciativa visa promover a especialização e a melhor atualização do profissional. O acordo foi firmado durante a reunião da ENA, a Escola Nacional de Advocacia. Os advogados brasileiros agora terão a oportunidade de cursar uma pós-graduação em Direito. O acordo foi firmado entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. Qualificação profissional é a meta da nossa gestão. Temos hoje a capacitação do advogado em mais de 316 lugares no Brasil através de aulas telepresenciais para atualizar sobre o dia a dia da advocacia, sobre o dia a dia das modificações legislativas. Mas para além disso, nós queremos um advogado muito bem qualificado, um advogado que possa responder as demandas da sociedade. E para isso é necessário que o advogado também faça cursos de especialização, cursos de pós-graduação. E é nesse sentido que firmamos essa parceria com a Unisc. Os cursos de pós-graduação são oferecidos dentro do Programa Nacional de Educação Continuada, organizado pela Escola Nacional de Advocacia na modalidade Educação à Distância. A OAB já oferece cursos telepresenciais com aulas reproduzidas via satélite, sobre os temas mais inovadores do direito e de maior interesse da advocacia. Esses cursos de pós-graduação fazem parte de um programa mais amplo, de um programa de educação continuada que a Escola Nacional de Advocacia está coordenando e estimulando as seccionais, as OABs de cada um dos estados, para que também façam adesão a esse programa. O programa Contempla o Advogado. Nos cursos tradicionais, aqueles cursos de curta duração, que as seccionais já vêm oferecendo aos advogados, nós implementamos, a partir de uma articulação da OAB Nacional, os cursos telepresenciais. São mais de 300 salas de aula hoje conectadas neste programa da OAB Nacional. E agora lançamos um curso de pós-graduação num convênio com a Unisc. Com isso, nós aumentamos a oferta, permitindo ao advogado que faça uma boa opção para que ele não deixe de se atualizar. Os advogados vão poder escolher entre quatro cursos. Direito do Comércio Internacional, Direito do Trabalho Previdenciário e Processual, Direito Eleitoral e Direito Processual Civil. O vice-presidente da OAB, Alberto de Paula Machado, enfatizou a importância de a entidade investir na oferta de cursos de especialização para que os advogados continuem se atualizando. Esse convênio que nós fizemos, fizemos o convênio com a Unisc, não é um convênio com exclusividade. Já existem outras instituições dialogando com a OAB Nacional para que também façamos convênio com outras instituições e assim aumentando a possibilidade do advogado para que ele possa se capacitar. Nós não podemos permitir que o advogado fique aí muito tempo sem estudar, ele precisa, o direito é dinâmico, o direito exige atualização, por isso que o papel da OAB é estimular que o advogado complete a sua formação profissional.